Saiba o que acontecerá em Força de Mulher em 5 de agosto, capítulo 49 da segunda temporada. Munir está esperando por Suat e diz que precisa falar com ele sobre Peril. Ele conta que ela pediu pra falar que Sarp ficou sabendo do sequestro por ela e que foi ele quem pediu. Suat fala que não entende o que a filha tá querendo. Munir diz que foi uma boa jogada. Sarp manda Munir sair e o telefone dele toca, é Sarp. Suat manda ele atender. Sarp pede que ele vá até a casa que ele está e Munir diz que pode ser perigoso e que alguém pode lhe seguir. Sarp insiste para ele ir e que deseja falar com ele. Suat manda ele ir se... Terim chega em casa e olha para a pulseira que ganhou e pensa onde irá esconder. Seida diz a Tice que está melhor. Errem vai procura por Seida. Ela tenta dizer que é pra Tice dizer que ela não está, mas a Tice a chama. Seida aparece. Doruk diz que queria ver televisão e Nissan diz que não tem. Doruk fala que sua professora tem um tablet e Nissan pergunta por que ele está chamando ela assim. Alguém bate na porta e eles se assustam. Bahar vai ver quem é. É Munir. Ele diz que veio falar com Sarp. Ele entra e Bahar fala que ele está na cozinha. Munir muda a voz para que Bahar não reconheça. Sarp chama ele para a cozinha. Nissan diz que ele está mentindo. Leila chama as crianças para ir para o jardim. Bahar agradece. Munir e Sarp conversam e Sarp diz que está surpreso. Quando Munir está saindo, Bahar vem e parte para cima dele dizendo que o conhece e que foi ele quem sequestrou seus filhos. Sarp diz que isso não é possível e Bahar continua dizendo o que aconteceu. Peril observa de longe. Bahar fala que foi Sarp quem planejou. Sarp parte para cima de Munir. Bahar olha para Peril e diz que foi ela quem planejou tudo e corre para pegar ela. Peril tenta segurar a porta mas Bahar consegue abrir. Bahar ataca Peril e Sarp grita para ela parar e fala que as crianças estão vendo. Bahar para. Uma hora antes e exibido. Doruk e Nissan ficam encantados com um carro e Bahar deixa eles entrarem. Um homem coloca a televisão para eles verem e é mostrado que uma matéria sobre Yeliz. Os homens armados e aparece e logo um carro bate no carro onde estão as crianças. Munir fala direito e Bahar relembra a sua voz enquanto eles tiram as crianças do carro. Sarp deixa eles no quarto e volta. Ele tira o homem de dentro do carro e aponta uma arma para ele. O garoto faz xixi de medo e ele diz que foi uma competição. Todas estão assustadas. Nissan se desespera e Doruk fala que não quer morrer. Sarp volta e diz que está tudo bem e que foi só um mal entendido. Nissan diz a mãe que viu Yeliz na TV mas Bahar não ouve. Sarp tenta explicar aos filhos o que aconteceu. Doruk pergunta porque ele tem uma arma e diz que jamais eles iriam pegarem uma arma. Doruk pergunta a mãe se Arif também tem uma arma e Bahar fala que não. Bahar diz que seu pai já explicou que não pode brincar com arma. Eren chama Seida para trabalhar em sua cafeteria. Atissi diz que poderia ajudar ele. Seida pergunta porque sua esposa não lhe ajuda. Eren diz que ela não pode. Nissan pergunta quando eles voltaram para casa. Sarp diz que não sabe. Doruk pergunta ao pai se eles poderiam morar juntos e Nissan diz que ele não pode. Nissan fala que está com saudade de todos e fala mais uma vez que viu Yeliz na televisão. Bahar pergunta porque Yeliz iria aparecer na televisão. Nissan diz que só tinha imagem e não tinha áudio. Bahar diz que irá ver. Sarp vai atrás. Doruk pergunta a Peril se ela ficou com medo e abraça Peril. Sarp diz a Bahar que eles devem ter se confundido. Bahar pede que eles liguem a tela, mas não é mostrado Yeliz. Seida diz que Atissi está armando com Eren e ela fala que agora a cura está conhecendo ele. Seida diz que irá no dia seguinte e Eren fala que é para ela ir agora. Atissi diz que ele chegou em boa hora. Eren pergunta se ela conhece alguém que queira trabalhar e pergunta se ela não quer. Nada é exibido na travessa. Bahar diz que número prova nada e diz que quer falar com seus pais e pergunta se aconteceu alguém coisa com Yeliz. Sarp tenta negar a ligação de Bahar e está pedindo. Doruk vem e pergunta se eles estão brigando de novo. Bahar entra. Eren, Seida e Atissi vão para a cafeteria. Arif fica olhando para o apartamento de Bahar e diz a Inver que está com saudade dela. Arif diz que é apaixonado por ela e não pode mais esconder. Arif fica olhando para o apartamento de Bahar e diz a Inver que está com saudade dela.